E foi lançada oficialmente em Rio Preto, gente, a campanha Destinação Solidária. O objetivo é incentivar a população a doar parte do imposto de renda devido para entidades do município. Com a abertura do prazo para a entrega da Declaração do Imposto de Renda 2024, os contribuintes já podem destinar parte do imposto devido para crianças, adolescentes e idosos do município. No ano passado, a campanha arrecadou R$ 1,7 milhão e a meta é que, neste ano, a arrecadação seja ainda maior. A capacidade do município é R$ 35 milhões, mas se a gente conseguir chegar a cerca de R$ 3, R$ 4 milhões, é uma maravilha porque nós vamos conseguir investir ainda mais em projetos sociais que atendam essa população mais vulnerável e os que mais precisam, que são as do Rio Preto. É fundamental que as pessoas entendam que esse valor que é destinado, ele seria o valor que iria para o governo federal, iria para o nacional e ele volta para o município através dessa população e nós investimos nos projetos sociais. A Destinação Solidária é uma renúncia do governo federal para o município. Não tem acréscimo no imposto devido e não aumenta o risco de cair na malha fina. Por exemplo, se a pessoa tem R$ 10 mil de imposto devido, ao invés de pagar R$ 10 mil para o governo, vai pagar R$ 9,4 mil para o governo e R$ 600 mil vai destinar para o fundo da criança e para o fundo do idoso, 3% cada um. Para participar da campanha, o contribuinte só precisa informar o contador ou, se for preencher a declaração sozinho, seguir as orientações da Receita Federal. Após você terminar de preencher a sua declaração de imposto de renda, vai lá na ficha doações diretamente na declaração. O computador vai calcular o valor que você pode destinar para cada fundo e vai emitir o DARF também. E você deve recolher impreterivelmente até o dia 31 de maio. Importante ressaltar o seguinte, quem tem imposto a pagar vai pagar menos, porque o valor destinado desconta do imposto a pagar. E quem tem restituição também pode destinar. O valor destinado será somado à sua restituição.